Mais de 24 horas depois, e ainda havia fumaça em meio aos destroços. O vizinho Célio foi quem avistou o início do incêndio. Estava arrumando uma telha até, que deu um problema no meu vazamento lá na cobertura. E vi a fumaça e vim correndo para cá já. Não pensei duas vezes em tentar ajudar. Os vizinhos se uniram e tentaram conter o fogo até a chegada dos bombeiros. A preocupação era com as crianças. Priscila estava trabalhando quando o incêndio começou. Ela tem três filhos, de 15, 11 e 3 anos. Por sorte, não havia ninguém em casa. A gente ficou desesperado procurando as crianças, mas graças a Deus já estava na vizinha. Meu esposo tinha saído para ir no barbeiro e pediu para ela dar uma olhadinha nas crianças. Graças a Deus as crianças estavam bem, que eu acho que a prioridade é a vida dos meus netos. O fogo destruiu toda a casa e os pertences da família. Tudo que estava dentro da casa derreteu. Tudo. A cama, sofá, geladeira, fogão, guarda-roupa, tudo. O incêndio começou por volta das 4 horas da tarde desta segunda-feira. Na madrugada de terça-feira, por volta das 3h30 da manhã, o fogo reiniciou e os bombeiros tiveram que voltar. Toda a estrutura da casa foi condenada. O incêndio teve início num dos quartos. A suspeita é de que ele tenha sido causado pela fiação. A casa é emprestada. Pertence à sogra de Priscila. Agora eles terão que reconstruir do zero. Queimou a certidão de nascimento, queimou o documento do meu esposo, carteira de trabalho, documento dele. Só o que estava na carteira dele que salvou, que é a CNH e o RG dele. E os meus que estavam comigo no trabalho. As doações de colchões, roupas e alguns eletrodomésticos já começaram. Mas eles vão precisar de material de construção para refazer a casa. Tijolos, areia, pedra, cimento, ferragem, portas e janelas. Quase tudo. Porque os voluntários ofereceram a mão de obra. Eu não imaginava que as pessoas iam ser muito solidárias. Agradecer ao meu filho. Eu tenho dois filhos também. Então eu me coloquei no lugar da família. E tentava ajudar o máximo.